E aí galera, aqui é o Cojão mais uma vez, beleza? Hoje a gente vai trazer mais um Unbox aí, ó Dessa vez um Headset que acabou de chegar pra mim para jogar no Xbox One e PC Bom, eu vou já adiantar que esse Headset aqui, ele vai na saída áudio ótica aí do Xbox One E depois aí no final do vídeo eu vou cortar aí, vou fazer um teste com ele e vou falar o que eu achei dele, beleza? Mas vamos aí ao Unbox, ver certinho, exatamente, aqui o endereço, tá? Vamos abrir ele aqui, fechadinho Tem muita arqueta aqui Deixa eu pegar uma caneta aqui Não tem nada pra cortar isso aqui Tá na unha, mano Aí, ó Opa JSX aí, um HS S2039 2.4 GHz Wireless Ele serve para o Playstation 3, Playstation 4, PC, Mac, Xbox One, Xbox 360 e TV Tá? O que temos aqui atrás, aqui dele Temos aqui a voltagem que ele consome, tá? Porque ele é a bateria Tá? Ele é sem fio É... Consumo A frequência dele de 2.4 a 2.5 BZ É... E a frequência do áudio de 48K 85 dB... É... DBS DBS, né? 44mm Tá... Aqui não tem muito... Aqui fala o que vem nele Vamos pra... Abre, tá bem lacadinho Opa Rasgou Ferrou, hein? Não gostei, não Vixe, tem mais um aqui Outro aqui Acho que é só agora Beleza Vamos abrir aqui E vamos tirar o bichão aqui, ó E... Ver aqui o manualzinho de instalação dele Como é que ele instala Tá? Como é que ele vai instala no Xbox One aqui, ó Ele vai colocar na entrada de saída ótica Tá? E depois o HDMI direto na TV Saída ótica nesse aparezinho que ele tem se separado E o USB dele também no USB do Xbox One Depois aqui ele vai encaixar no seu controle Tá? No aquele adaptador É... Estéreo do controle Bom O que que temos aqui? Os cabos Os cabos O que que temos no cabo daqui? Opa! Caiu um aqui O cabo ótico Tá? Digital ótico Cabinho USB padrão aí Vou carregar provavelmente o controle Ou a caixinha Aqui a... A saída P2 normal e P2 mini Tá? Aqui outro cabinho, tá? Que é uma vai pro controle pra carregar o... Controle não Uma vai pro... Headset fazer o carregamento E a outra vai ficar no aparezinho que vai Que vai lá no Xbox Aqui temos um microfone Tá? Bem flexível Parece ser muito resistente Emborrachado O design aí, ó Ele é encaixado, tá? Você pode retirar ele e usar quando quiser Então, um P2 estéreo Aqui nós temos aqui a caixinha Tá? Vai colocar O cabo ótico aqui E o cabo ótico no console O... O cabinho USB aqui E o cabinho No console também Alô? Tá Dá uma reiniciada aí No, no, no... Ó, o... O roqueadorzinho Falou Desculpa aí, galera Tá atendendo o telefone Tá? Isso aqui acende, tá? Quando o wicker Esse aqui que vai mandar o sinal do áudio Pro... Pro fone Pro headset E aqui agora O grande Ô, tá difícil Tem umas travas Opa 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 Tem aqui do lado da caixinha Cara, ele é todo emborrachado O revestimento dele é todo de borracha Cara, perfeito Lindo Aqui, ó Tem o volume do... Do jogo O volume do chat O que mais? Aqui embaixo Eu encaixo aqui Ligo ele Aqui eu corto Desligo o microfone Ligo o microfone O áudio dele Aqui eu encaixo O microfone Pronto Baixadinho aqui, ó Vamo lá Aqui embaixo Eu tenho um USB Pra carregar ele E a saída Pro controle Um S USB Aqui, ó É o maiorzinho E vai O menor lá Tá No estéreo Tem que ser o O adaptador estéreo Tá, galera? Ó Muito Aqui estofado, tá? Esse vermelho aqui Estofado Tá Aqui é um É um couro Aqui Estofado por dentro Também Resistente Aumenta Cara Muito bonito Show de bola Gostei E eu vou cortar aí A gente vai testar E vai falar O que tá achando Do Headset Beleza, galera? E vou mostrar Como é que ele é bem ligado Lá no meu console Lá depois, tá? Falou Bom, galera Como eu tinha prometido Aqui Vou mostrar O headset Conectado No Xbox One Primeiro tá aqui O adaptador É do headset Antigo Que vem com o Xbox One Eu fiz uma adaptação Nele aqui Pra sair O microfone Pra ele Como vocês podem ver Aqui, ó É o headset Que vem com O controle Do Xbox One E eu Deixa eu ver Se eu consigo arrancar Aqui Pra mostrar Que eu tô usando Uma mão pra filmar Ó Eu tiro A entrada P2 Que eu coloquei Eu ranquei O outro microfone E fiz essa entrada P2 E no outro microfone Eu também fiz Uma entrada P2 Então eu não tenho Eu não perdi o microfone O outro headset Eu posso usar Ele aqui normal Aqui tá o headset Que eu comprei E aqui No Xbox One Debaixo da mesa Aqui, ó O adaptador Ligado ao cabo ótico Lá atrás do Xbox E tem o cabinho USB E esse é o único inconveniente Que eu achei Porque o Xbox Standby Não desliga ele Eu tenho que tirar O cabinho USB Pera, deixa eu ligar Aqui, tá Deixa eu ver se eu consigo Ligar pra vocês verem Aqui, ó Liguei Como vocês podem ver Ele fica piscando Procurando um outro headset O único inconveniente Que eu disse O mesmo Xbox Standby Ele não desliga Eu preciso tirar USB Eu vou ligar aqui O headset Ele demora um pouquinho Se segura Ele incende azul Ele encontrou E vinculou O som vem através Desse aparelho Pro sinal wires Né O Wi-Fi E só vai O som do microfone Com o cabinho Direto no controle Você vai ligar ele aqui No adaptador Se você tiver o estéreo Você usa o estéreo Se não Se você quiser fazer Uma gambiarra Como eu fiz aqui Você pode ligar O cabo nele Beleza É isso aí Bom galera Como eu tinha prometido Eu estou jogando O The Vision agora Com o fone Estou testando O fone de ouvido E o headset Na verdade E o som dele É muito Mas muito Bom mesmo Apesar dele não ser 5.1 Nem 7.1 Ele é só estéreo O estéreo dele É muito Muito limpo Tem um som Muito lisinho Os backs Você escuta Passos No jogo É Tá muito bom mesmo É a mesma coisa Você tem um Um home Ligado No seu No seu console Mas é muito bom mesmo É recomendado O microfone Também é bom Então fica a dica Se você quer Um headset bom Essa aí é a dica E não se esqueça Eu logo vou postar Como fazer Esse adaptador Que eu fiz Para o headset Você pode usar Em outros Headsets também Então se você gostou Dá aquele joinha Compartilha o nosso vídeo E se inscreva No canal Para receber As notícias Em primeira mão Vai lá No nosso canal No cantinho Lá da ferramentinha Tem um sininho Lá Clica lá E marca Para poder receber As notificações Quando os vídeos Foram lançados No canal Beleza Aqui é o Corujão Aqui Tchau Fui